Oi pessoal, boa noite Estamos aqui sentindo a descarga Cheguei aqui toda feliz Porque eu vim lá da casa da avó Com o agendamento já valendo Não dá nem pra mexer Olha que situação essa rua, como é que tá isso aqui Olha isso Tem um pessoal ali A minha carga liberou, marquei Levou 40 minutos pra liberar Pra fazer a liberação ali do milho O milho tá agarrado Tá difícil Quem vem com milho aqui pra Falele Eu não sei se é isso aqui que tá agarrando Tem um povo aqui Tem um pessoal aqui sinalizando Ó, nós tá parado 2 horas Já vai dar 2 e 15 minutos 2 horas, né, vamos dizer Parado aqui ó, nesse rumo aqui saindo Saindo da Lelê Nós tá aqui ó, puxando fila Aí, tava olhando uns comentários aqui Tem um pessoal aí que tudo que eu falo agora é reclamar Os falando que pra sair da profissão Quando a pessoa tá sentado no seu sofá Aqui, acho que é pra entrar aqui ó Nessa esquerda aqui ó Esse aqui é fila pra carregar o adubo, tá? Boa noite Isso aqui é fila pra carregar adubo Por isso que tá dando essa muvuca tudo aí ó Na verdade eu não sei o porquê Que trancou tudo Ninguém vai, ninguém vê E parou tudo Até os ônibus que tava chegando com o pessoal Pra trabalhar Levando Parou tudo Trancou tudo Então, quando a pessoa fica no seu sofá Criticando quem tá aqui Não sabe o que a gente passa Todo lugar que a gente vai A gente é Não vou dizer todos, tá? Mas a maioria Você vai O povo não tá nem aí Você é humilhado Você é desclassificado Ninguém dá moral pra você Ninguém tá nem aí pra você Então tipo assim Se eu falar Eu tô reclamando Eu tô murmurando Por que isso Por que aquilo Eu tô passando Uma realidade que a gente passa O que a gente sente na pele O que a gente O que tá no dia a dia da gente E eu não E eu não engulo Eu não engulo certas coisas Eu não fico quieto E eu mostro Então se pra aqueles Que tá sentado no sofá E achando que Que eu não posso falar Murmurar Filho, tem outros canais Procura Youtube é uma plataforma Com infinidade de Tipo de canais De conteúdo Não precisa ficar preso A um único vídeo Entendeu? Meu Por exemplo Eu tô reclamando Quem tá aqui trabalhando Ralando até agora Agora sou eu Tô reclamando Eu escolhi isso daqui Só que tem coisas Que assim que a gente Não precisa passar Entendeu? Oi pessoal Como é o pai Pessoal Olha tudo isso aqui Olha Olha que coisa mais linda Imagina você Com 15 mil Pra curtir Tudo isso aqui Pra vir pra praia Pra fazer o que você quiser Passando pra lembrar vocês Da nossa ação De 25 mil reais Em premiação Sendo que o primeiro prêmio 15 mil Segundo prêmio 5 mil E terceiro prêmio 5 mil Você tem 3 chances De ganhar Olha isso aqui Olha que coisa linda Vai sempre Vamos pra sua ação E boa sorte Olha aí ó Tudo esse tempo A gente parado ali Eu na verdade Eu não sei nem o porquê Então É Umas situações Assim que Se a gente Engolir Tudo que acontece Se a gente Não mostrar Se a gente Não Trazer Pra vocês Verem É É É muito fácil Sentar O rabo Aí no sofá Igual o teu Que falou pra mim Ali Tirar o rabo Do banco E caçar Outra profissão Entendeu Tá no vídeo Aí Então assim É muito fácil Você sentar Do seu rabo No sofá No seu conforto E criticar Quem tá aqui Entendeu Você deve ser Um que sai Cedo de casa No seu belo carro Sei lá Vai lá Trabalha Volta Tem tudo No jeito Que você quer Você senta No seu carro Você vai lá No mercado Buscar Só que você Esquece Que até chegar Tudo que chega Na sua mesa Na sua casa O que você come Que você veste Até o papel Que você limpa Sua bunda É o caminhão De coisa Pra vir uns Tipinho aí Falar que eu tô Murmurando Que eu tô reclamando Tem uns aí Que tá falando Até da minha rifa Cara Tem até da minha rifa Que depois que eu fiz A rifa As coisas Tá dando errado Entendeu Eu não é Eu não é por causa Isso não Isso é coisa Da profissão Isso é coisa Que acontece No nosso dia a dia Tô errada Pode ser Que eu tô errada De reclamar Só que eu não engulo Tem certas coisas Eu não engulo Eu falo Se me tratou bem Eu falo Se me tratou mal Eu falo Se fui bem recebida Eu falo Se deu tudo errado Eu falo E dane-se Quem achar ruim Quem não gostar Do que tá vendo Passa reto Vai embora Incomoda não Porque Eu já falei Uma vez aqui Já falei uma vez Não Já falei várias vezes Que eu tô nesse ramo Que eu tô ainda Com esse canal Porque tem pessoas Que realmente gostam Tem as pessoas Lá do início Sabe Lá do início Lá Tá aqui Gosta do meu conteúdo Pede pra não parar Porque se fosse Ficado uns tipinhos Desseio Eu já tinha já Já tinha já vazado Bora Paula Olha aí Véi Peguei Peguei Que o moço Quer me dar uma bicicleta Aqui na cara Aqui Não pode não Véi Você tá doido Então assim Também Ele também Tava na mesma situação Que eu Atrás de mim Então assim É difícil É difícil Se as coisas Fossem tudo certinho E sempre A gente Que tem que aceitar Tudo nós Nós temos Que aceitar Entendeu Tá na hora Assim ó De De o motorista Ser mais valorizado Entende A gente não tem que aceitar Tudo 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 que nos oferece A gente não tem mais Que aceitar isso Agora Vou pra onde aqui Não tem ninguém Sinalizando Não tem ninguém Falando nada Pois eu vou pegar Pegar descendo direto Pra balança Sempre tem alguém Na ponta Lá Sinalizando Mostrando Pra onde que vai Pra que parte Que vai Se é esse Se é outro Aqui ó Aqui ó Não tá ruim Depois que eles Mudou essa janela Ali Pra não fazer Aquela lotação Aquele arrancadão Não tá Não tá ruim Entendeu Não tá O negócio ali O BO ali Foi na saída Na 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 saída Da Lelê Sentido Pra entrar Aqui pra descarga Foi ali Mas a gente também Não sabe o que Que foi Porque ele tem Adubeira Tem um monte Tem um monte De empresa ali Aí eu tava olhando Hoje Pra carga Pra carregar Pro lado de Sorriso Um adubo Pra lá Porque o frete Tá muito ruim Né Mas não Mas aí Tava saindo Bastante Andalia Aquela Andalia Ali Olha Ali é difícil Sempre foi crônica Aquela empresa Ali Pra carregar O adubo Né Aí você vai Qualquer uma Outra É boa Entendeu A DM É boa Qualquer uma Outra É boa Mas a Andalia Não é fácil Vamos entrar Nessa bocada Aqui mesmo Aqui E aguardar Essa aí Tem duas Balanças Tem essa E aquela Lá Aqui é bom Se fosse de dia Pessoal De noite É complicado Então Aqui ó Provavelmente Eu vou Punhar uma calça Correndo Que eu tô de bermuda E lá Já vai Já vou Direto Pro tombador Se eu tivesse Não tivesse Dado Tudo aquele Grosop Ali Pra entrar Eu já Tava Já Em casa Entendeu Eu já Tava Em casa Mas na Verdade O vídeo É pra Desabafar Mesmo Com os Mimizento Que Que acha Que é Os bichão Que Tem que Incomodar Os outros Então Fih Não tá Bom Pra você Você acha Que eu tô Reclamando Tô mostrando A minha Realidade Você acha Que eu tô Reclamando Passa reto Não precisa Ficar aí não Tem outros Conteúdos Outras Plataformas Outros Canais Aí Vai lá Enquanto A pessoa Fala Me faz Uma crítica Construtiva Eu aceito Tranquilo De boa Aceito Por quê? Porque A gente Tá aprendendo Todo dia Todo dia Nós tá aprendendo Um pouco Entende? E eu aprendo Muito com as pessoas Também Da forma Que as pessoas Fala pra mim Entendeu? Vive Faz isso Vive Faz isso Ó Hoje eu já Hoje eu já aprendi Mais uma Vamos ver Quanto que vai dar Lá na balança Lá Setenta e quatro Setenta e quatro Duzentos e vinte Deu O peso Então vive Se você pegasse a mangueira Colocasse lá no escape Eu desligo a luz aqui Ó O farol Porque aí ó Tá vendo? Ó Rapidinho Lê Uma outra coisa também Pessoal Que a gente aprende Vai A gente Vai indo Vai indo A gente vai aprendendo Você fica na frente Da câmera Lê E ele não lê Não lê Não lê Aí um dia eu peguei Fui e desliguei o farol Desliguei o farol O pau levantou na hora Ali Entendeu? A cancela Então Às vezes É E agora? Pra onde que eu vou Nesse Aí gente Ó Não tem ninguém aqui Ó Tá vendo? Eu não sei Pra lá é farelo Agora vai saber Aqui Deu uma baita chuva Aí ó Tá entrando Descarregar Aqui agora Ó Tá vendo o milho? Lá do outro lado É farelo Tá vendo como é que ela Tá com as lonas Tudo erguido lá Ó Por causa Pra não entortar os arcos Aí aqui É só caçamba E aqui É milho Perdi até o rumo Que eu tava falando Mas enfim Pessoal Aqui Já 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 é a descarga Bem ali ó Né? É a descarga Então vou botar Uma calça Aqui Largar Esse milho Aí Virar um risco Pra casa Eu tinha que fazer Um fecho Terminar Um fechamento Ali Não vou nem Terminar agora Terminar amanhã E já correr Atrás de frete Também Aproveitar a internet Em casa Já veio um frete Pra gente carregar amanhã Tava pensando De carregar um adubo E descer Pro lado do sorriso Aí lá Do sorriso Fica mais fácil A gente trazer Uma carga Né? Os fretes Tá bem barato Agora tá bem ruim Mas não pode A gente não pode parar Né? Então tem que Temos que Que lutar Olha a situação Dessa fase Essa aqui já não Presta mais não Tá mofa já Pedida Vamos trocar a palha Também Tão mexendo No No Climatizador Que tá Meio bugado Ali Fazendo raiva A noite Pra gente Dormir Tá tentando Encaixar ali Ver o que que tá Tá sujo O negócio Também Olha Vamos ver Se vai ser Esse E o defeito O problema Não tem nada Errado com ele Não? Não tem nada Errado aí Não? Não Porque ele só Acha de desligar Na madrugada A palha A palha Que vai lá dentro Ela tá toda Mofa Dura Virada um pau Suja Ela já vem assim Ela vem assim Ela vem assim Daí Quando coloca lá dentro Molha ela Pra refrescar Ela vai em volta Aqui Ó Aí deu uma novinha Ela é maior do que a outra Eu tô com duas Eu tô com duas dentro Do caminhão Mas ficou lá dentro Da caixinha Lá em casa Aí vai deixar de reserva A hora que a gente Precisar A gente tem Você vê aqui Tudo pra fora Como sempre Tá de eixo erguido Porque tá vazio Foi olhar uns fretes Ali Meu Deus do céu Que vergonha Desfretes Senhor do céu Tudo de graça Sabe Que é de graça De graça Como você carrega uns fretes De graça Assim Meu Deus O diesel Não tá barato Baixou Mas pouca coisa Deixa eu arrumar Minha vara aqui Só não vou perder ela Ela tem que entrar aqui Já fiz uns Corres na rua Hoje Fiz um monte De correria E ir correndo Atrás de frete Ao mesmo tempo Fazendo meus Corre e atrás de frete Pronto Descei Que agora ela não cai Aí deixei Os fretes engatilhados Aqui a palha nova Aqui ó Novinha Ela é assim Tá vendo Até cheirosa Cheirosa Aí aqui Ele vai colocar Ela aqui dentro Belea Música Legenda Adriana Zanotto